Vida Animal na TV Eu tenho um casal de Schnauzer, o machinho é bem comportado, mas a fêmea é muito desastrada, ela faz xixi em todos os tapetes de casa, além de fazer xixi neles, ela também espalha eles pela casa inteira, papel higiênico, não para no lugar, e o convívio com ela está sendo um pouco difícil, porque ela não me obedece em nada, ela é completamente extrovertida, ela não para quieta, a gente fala para ela não, mas ela não escuta, e o convívio com ela está ficando meio insuportável mesmo. Então eu queria pedir para que o Luiz pudesse me ajudar. Oi, aqui nós estamos aqui com o Eduardo, ele me chamou para tentar resolver um problema do comportamento da Sharon. Então a gente vai ver qual o problema que está acontecendo e tentar resolver esse tipo de problema do cachorro. Tá bom? Eduardo, o que mais te aflinge com a Sharon? Qual é os problemas dela, o que está acontecendo, se você já fez alguma coisa para tentar melhorar isso, não? Mas me fale tudo aí o que acontece com ela. Bom, Luiz, um dos maiores problemas dela é que ela faz xixi só dentro de casa, nos tapetes, ela carrega todos os tapetes, vira uma bagunça, não adianta mais ter tapete dentro de casa. Papel higiênico, ela tira todo o papel higiênico dos banheiros. Se a gente pega ela no colo, ela quer ficar, eu não sei, ela quer colocar a cabeça dela dentro da boca da gente, fica lambendo e não sai de cima da gente por nada. Não tem... Tudo que eu faço não tira ela de cima de mim. E não sei se é porque ela tem seis meses, mas ela quer brincar com tudo que ela vê, tudo ela acha que é brinquedo. Eu tenho o Scott também, que é um cachorro da mesma raça, do Schnauzer, mas ele é educadíssimo, ele não faz bagunça nenhuma, ele é quieto na dele, brinca, assim, se a gente pega ele para brincar, ele brinca, mas ela, se a gente não quer, ela está brincando também. Você é um filhote, lógico, todos os filhotes são muito mais ativos do que os outros, tá? Independente da raça, você tem um da mesma raça, mas é só um temperamento diferente. Independente, então vamos lá, a gente vai entender um pouco por que ela está fazendo isso, tá? Tem várias situações, pode ser para chamar atenção mesmo, por ser a última da turma, então ela quer aparecer mais do que o outro, tá? De repente, uma falta de limite, não sei como vocês deram limite para ela, se vocês exercitam ela, entendeu? Então vamos tentar ver o que está acontecendo, porque assim, toda a correção, todo o treinamento que a gente vai fazer, toda a mudança de comportamento, tem uma estratégia, tá? E às vezes muita gente olha, às vezes o programa lá, balançou a latinha, funcionou, mas tem que saber o tempo de fazer, o tempo de premiar, muita gente só pega a parte do não, de ensinar o não, mas é recompensa, como que a gente vai premiá-la pela situação correta, como a gente vai estar fazendo a situação correta, então isso que eu vou tentar passar para você. Inclusive, Luiz, uma coisa, eu não tinha citado antes, mas ela não deixa o Scott comer. Colocou comida, ela vai, mesmo que ela tenha acabado de comer. Se colocar ração para ele e ração para ela, ela vai, come o dela e vem e come a dele. Não tem qualquer tipo de recompensa, se eu estou na parte de educação, como você disse, se eu for estar ensinando ele, for dar uma recompensa para ele, ela vai e toma da minha mão. Mesma coisa dela, ela come o dela e o dele, não abre espaço para ele. Outra coisa também, Luiz, é o Scott. Desde que a Sharon chegou aqui em casa, ele nunca tinha tido isso. Foi a primeira vez que ele teve, foi a gastrite nervosa. A gente medicou, tudo legal, aí ele voltou a ser como ele era, agitado, feliz, tudo certinho. No início, ele não estava aceitando muito ela. Depois, ele acabou aceitando, começaram a brincar, mas ela chegou aqui em casa, se não me engano, ela já estava com uns três, quatro meses. E daí, no caso, ele teve um tempo para aceitar ela. Mas, infelizmente, daí o que acontece? A cadelinha, nos seis meses, ela entra no primeiro cio. Então, a gente teve que também acabar separando os dois. No caso, ele estava ficando na frente de casa e ela no corredor dos fundos. E acabou atacando de novo nele. Ele emagreceu quase quatro quilos. E agora, ele não está comendo. Vida Animal na TV